Bom, sete horas e um minuto e agora à noite, no início da noite em Teoflotone, um rapaz foi morto por disparos de arma de fogo na região central da cidade, próximo ao terminal rodoviário. A notícia chegou há pouco no departamento de jornalismo da TVL. Segundo informações de testemunhas, dois homens armados atiraram contra a vítima na fuga. Olha só o que aconteceu na fuga dos criminosos. Um rendeu um mototaxista e obrigou o profissional a dar fuga a ele na moto. O outro criminoso rendeu um outro motociclista que não é mototaxista, um cidadão de bem, um trabalhador. O outro criminoso rendeu esse motociclista, pegou a moto dele e fugiu. São as informações preliminares que chegaram aqui na redação da TVLeste sobre um homicídio há pouco na região central de Teoflotone, que aconteceu no início da noite de hoje. Sete e dois, em outras cidades do Vale do Mucuri, uma ação conjunta entre as polícias civil e militar foi deflagrada hoje. Hoje, na cidade de Malacaxeta, foi a Operação Saicine, de combate ao tráfico de drogas. E dois mandados de prisão temporária e outros dez, de busca e apreensão, foram cumpridos em Franciscópolis, outra cidade da região do Vale do Mucuri. A ação é um desdobramento da Operação Vadmecon, realizada em Teoflotone, em janeiro deste ano. Nesta ação, líderes do tráfico de drogas nas cidades de Malacaxeta e Franciscópolis foram presos preventivamente. Mas, de acordo com a polícia, novos líderes assumiram quase que imediatamente o comando do grupo criminoso. Daí o nome da operação desta manhã, Saicine, em referência a um princípio do direito sucessório.